Bem, quem trabalha no cemitério ML, como é que foi aqui a pergunta? Quem trabalha no cemitério, pastor, ML e sanatório, eu nunca vi os espíritos atacarem coveiro, por exemplo. O espírito do cemitério é muito violento, muito violento. Veja, espírito do cemitério, Jairus de Assis, não é bom nem você assistir à noite. Mas dificilmente o espírito do cemitério ataca coveiro, nunca ataca. ML também, nunca vi pessoas que trabalhavam em ML ser atacada. Agora, a pessoa visitar, aí é atacada. Isso também acontece com sanatório, tá? Isso acontece com sanatório. Bem, eu procurei uma explicação, talvez seja a do peixe elétrico, né? Peixe elétrico, pastor? Sim, o peixe elétrico costuma atacar pessoas de fora. Ele ataca todo mundo. Agora, geralmente, se alguém tomar banho num rio que tem peixe elétrico e for de fora daquela região, ele ataca. A única explicação é que ele não gosta do cheiro, né? Meus amigos do IML são todos loucos. Eu não vejo, não. Eles são diferentes, né? Mas, assim, o espírito que habita o IML não ataca os cabalá, não. Eles são, assim, diferentes porque eles abrem, abram a cabeça, isso é muito difícil pra nós, né? Mas não são loucos, não, né? A questão é que, principalmente, o espírito do cemitério, ou os espíritos que habitam o cemitério, né? Eles não atacam quem é da área, né? Engraçado, né? Eu andando, não sei se foi na Bahia, meu Deus, ou em Tocantins. Aí, eu andando, era 11 horas da noite. No carro. Aí, tinha lá, Rio das Almas. Assim, eu andando no carro, aí eu vi uma alma passando, a alma fica... Pô, e a alma passou. Eu fico, oxe, tem uma alma essa hora? É. Aí, na frente, tinha a ponte e o nome. Ponte sobre o Rio das Almas. Aí, eu digo, mas, rapaz, aí, é o senhor dormindo, os meninos dormindo. Eu digo, mas, tá vendo? Deu certinho, né? Deu certinho. Então, é o Rio das Almas que aparece alma, né? Deve ter mineral lá dentro, viu? Deve ter mineral. Eu vi, eu vi a alma passando, mas não sabia de onde ela ia. Aí, lá na frente, ela aponta e sobre o Rio das Almas. Eu digo, pronto, é a alma. Então, essa questão de cemitério, né? Eu não sei, eu sei, assim, a minha explicação é esta. Pode ser que eu esteja enganado. Mas, dificilmente, o espírito de cemitério ataca o corveiro. Aparece para o corveiro, é muito difícil. É mais fácil o espírito de cemitério atacar uma pessoa que vai visitar um defunto ou vai enterrar alguém do que o próprio corveiro. E ele mata, ele mata rápido, né? Então, veja aí, espírito do cemitério, joelhos de Assis, tá? Ok?